Sessão da Câmara Oferecimento Cristina Ortiz, Clínica de Beleza e Estética Luiz Felipe Lenin, Corretor de Imóveis Clínica Veterinária Rehabilitare Actus Assessoria Empório Natural Salvo da Terra Ayrton Celso Rec, Corretor de Imóveis Cafeteria Flamboyant AEA Advocacia e Consultoria Jurídica Imagibs Lanches Sr. Presidente, colegas, componente da mesa, colegas vereadores, servidores aqui da casa Pessoas aqui presentes nesta noite Quero aqui mencionar o presidente do Sindicato Rural, Brito Meus colegas progressistas de Bramir, Bramleiteiro, seu filho Sejam bem-vindos Prefeitura Junto do Sindicato Rural, do Senar Tem vários cursos à disposição Aqui eu tenho uma relação com os cursos que estão disponíveis no Brasil do GRAS Que é auxiliar de RH, curso para costureiras, manicure, camisereiro, modelista de balçada e roupa Mecânico de motor a diesel, mecânico de ar-condicionado Então as pessoas interessadas em fazer esses cursos Se dirigir ali no GRAS, fazer as suas lições ali e formar as turmas que os cursos são gratuitos E também na área rural tem dezenas de cursos Também posso citar aqui cultivo de hortaliças, cultivo de árvores frutíferas, manejo de pastagens Manejo mongado, artesanatos Enfim, tem vários cursos Então as pessoas hoje têm essa facilidade de se qualificar bem mais do que antigamente Estive também na semana passada Junto com o secretário de obras andando aí pela cidade Tivemos ali na rua Júlio Neste do bairro Campestre Tem um sério problema ali que eu venho comprando desde o ano passado De um esgoto e a céu aberto Tivemos lá olhando Para futuramente executar aquela obra E também a rua Alcides Levinos Bauer Também tem um sério problema de esgoto ali Foi feito aquele loteamento E desce toda aquela terra Cada chuva que está Vem toda aquela terra ali Inunda todo aquele bairro Também devemos tentar lá Para ver qual a medida que podemos fazer para solucionar aquele problema E também o bairro Campos Solicitei semana passada para o marcamento de duas ruas Para aquele bairro A rua No final da rua Santarém E a rua da Bichanha O secretário foi lá E se prontificou assim Que tiver Mais de volta Porque a coisa vai estar bem Bem coquinha Mas ele tem boa vontade E quer atender a todos E também Quero fazer uma solicitação Que a Secretaria de Obras Que prossiga no recolhimento Recolhimento dos galhos O Valdeci que comentou Tem muito galho Mas a Secretaria está se empenhando Sábado Já fizeram com tirão Mas eu quero fazer um pedido especial aqui Quanto ao bairro Cruzeiro Sábado estive caminhando naquele bairro E notei que tem muito galho naquele bairro Então peço a Secretaria que também possa recolher no bairro Cruzeiro E quero aqui fazer um pedido verbal Para que o secretário da partilha O Valdeci Faça o conserto com urgência Do coelho lá na estrada do Fiche Perto da presidência do César Realmente lá está muito Quebrou o coelho no meio da rua O pessoal está contigo Vai passar pela palestrada E também fiz aqui uma indicação Que seja consertado O canos também está quebrado Na rua Luiz Alvarez do Scheper Próximo ao número 108 No maior Santa Rosa E também fiz uma indicação aqui Para o Executivo Estude a possibilidade de elaborar um projeto Que regularmente atuação As duas lojas de bandeiras Solicitadas por entidades E associações do município Dispensando a sanção de leis Para este fim Este pedido se faz necessário Para tirar de vez A burocracia que tem E papelão Que se gasta aqui a cada semana A cada mês Vários pedidos de bandeira Eu acho que o Executivo Podia fazer um projeto E doar essas bandeiras Sem que tenha necessidade De um projeto Para hoje é isso O presidente Tenha todos uma boa semana Muito obrigado